Boa tarde, a proposta do Ministro Armando das Finanças de Europa se dotar de um Fundo Monetário Europeu nos moldes do Fundo Monetário Internacional para ajudar os países em dificuldades está a dividir os Estados-membros. O Presidente da Comissão Europeia, Dorão Barroso, considera que esta proposta, se for para a frente, obrigaria certamente a uma revisão dos tratados. O Presidente da Comissão lembrou que a situação na Grécia necessita de uma resposta urgente e que o Fundo a ser criado chegaria demasiado tarde. O Senador Fernandes, isto quer dizer que os instrumentos que existem não funcionam para ajudar a Grécia? Isto quer dizer que, conforme tenho afirmado, é importante que haja mais Europa, que haja mais integração, mais solidariedade. É evidente que se tivesse havido mecanismos de prevenção, e aqui é importantíssima a monitorização do déficit de cada Estado, não tínhamos chegado a esta situação. Agora, não se pode também estar a dizer aos Estados que, para combater a crise, devem fazer investimento económico, têm de apoiar os desempregados, devem aumentar, no fundo, os seus déficits, e depois, de repente, têm logo que diminuir os seus déficits. Há que haver aqui sempre um ponto intermédio. Agora, o Fundo Monetário Europeu é uma solução que, se existir prevenção, deixa, no fundo, de ser necessário, mas deve funcionar sempre como uma forma de ajudar os países que estão em dificuldades, ainda que seja uma solução a longo prazo. É uma forma da União Europeia resolver os seus próprios problemas. É uma solução para que, no fundo, também a Europa continue. Porque se a União Europeia não resolver esta situação, eu não posso aceitar uma União Europeia a várias velocidades, que países fiquem para trás. Este projeto de solidariedade, com este Fundo Monetário Europeu, com mais solidariedade, pode avançar. Há, no entanto, ainda combates que devem ser feitos antes, como é o caso do combate à especulação, nomeadamente do combate aos famosos CDS, à especulação que existe à volta dos créditos de default swap, que é importante que também se atua a esse nível, que se atua a nível da supervisão e, antes disso, ainda também a nível da prevenção, da monitorização dos déficits, para que haja credibilidade. É inadmissível, por exemplo, no caso português, que se diga que o déficit vai ser 5,3, que depois já tem um valor superior e que depois acaba por ser 9,3, com enganos, em que 1,3 são logo 2 mil milhões de euros, com enganos monstruosos. Portanto, é importante que haja credibilidade e também que os especuladores percebam que a Europa tem soluções para que não seja uma presa fácil. E eu concordo e espero que o Fundo Monetário Europeu seja uma solução que não é a curto prazo, mas que venha a ajudar a esta solidificação do euro e é o avanço deste projeto europeu, que tem sido um projeto de sucesso e que queremos continuar.